Convidamos os alunos do primeiro ano da professora Valdete, juntamente com os alunos do segundo ano da professora Cláudia, para apresentarem a música Galera Coração. É a terceira dança da noite, já vão se preparando, né? É a terceira dança da noite. Tudo certo? Pode soltar a música. É a terceira dança da noite, então, passamos a professora Valdete e a professora Cláudia. Valdete e a professora Cláudia. A festa começou, ninguém vai me clamar A música é o ar, porque eu tô aqui O chão é pra você, primeira energia E aqui dá um demais, como um imano É tanta emoção, é delicado com o meu coração Eu quero que vocês, nessa troca de energia Vai cadernar o coração Eu quero que vocês, nessa troca de energia Vai cadernar o coração de esquisita É a emoção da galera, que me tocou, como um imano A festa começou, ninguém vai me clamar A música é o ar, porque eu tô aqui, primeira energia O chão é pra você, primeira energia E aqui dá um demais, como um imano É tanta emoção, que nem cabe o meu coração Eu quero que vocês, nessa troca de energia É tanta emoção, que nem cabe o meu coração Eu quero que vocês, nessa troca de energia Eu quero que vocês, nessa troca de energia Eu quero que vocês, nessa troca de energia Vai cadernar o coração Eu quero que vocês, nessa troca de energia A imagem de clash E aí, papais Os alunos, eu sou professor Mauleche O professor Curiosity, a terceira dança da noite Da escola Bem-vindo, Deus Bem-vindo Obrigado.